E aí, pessoal, boa noite, tranquilo? Aí, rapaziada, mais uma vez, sabe o que tá vamo? É isso aqui. Sabe o que tá vamo pros caras aqui? Que eu tava vindo no carro agora, o colo quebrou de plástico, tá ligado? Só acho que eu tinha um desse aqui lá no carro, é, isso aqui é o verdadeiro copo americano, hein? Se você já tá ligado, que com fogo não brinca Tem com MC Kawa, mas pode chamar de coringa Se tenta bater de frente, mas explode na granada Essa rima sai na hora, no estúdio do DJ fala Tá ligado, tamo junto, nosso bonde chegou chique Os amigos tá com sede, mete um gole no whisky Porque o bagulho é sério, na moral tá pesadão Os moleque da quebrada, mocha, mocha, mocha vão O naip é, bigode infinim, digue vigarista Paz, bandido, tesão e pro governo terrorista Bigode infinim, digue vigarista Paz, bandido, tesão e pro governo terrorista É nóis, bigode infinim, digue vigarista Paz, bandido, tesão e pro governo terrorista Tá muito, tá muito estranho o tanto que nós tá gastando A civil não sai do pé e a federal tá investigando Isso é funk pra malandro e treme as pernas dos plebões Respeito no bagulho, porque a correria é nóis Paz, justiça e liberdade e muita disposição Muito amor pras alerquina e machadina os malandrão Barcilou é chacumante, igualzinho no xadrez Pros guerreiros e pras guerreiros, salve pra todos vocês